Apresentando o Chevrolet Agile, ano 2010, modelo 2011, na cor prata. Para-choque dianteiro danificado, lanterna dianteira lado direito danificada, para-lama dianteira lado direito pontos amassados e com risco, porta dianteira lado direito pontos amassados e com risco, porta traseira lado direito pontos amassados e com risco, para-lama traseira lado direito pontos amassados e com risco, para-choque traseira pontos com risco, tampa traseira pontos amassados e com risco, para-lama traseira lado esquerdo pontos com risco, porta dianteira lado esquerdo pontos com risco, para-lama dianteira lado esquerdo pontos com risco, o veículo não funciona.